Saudações Busters! Sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal E no vídeo de hoje é o que vocês viram na câmera e meio Sim, pessoal, é isso mesmo Tem as modalidades dentro do jogo Mas você sabe quais são? Não sabe? Então eu vou contar para vocês agora Venha comigo! Bom, meus amigos, antes que eu fale quais são as modalidades que existem no jogo Square Busters É claro, não esqueça de deixar aquele like, maroto Se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para receber notificações de vídeos e lives Pessoal, isso vai ajudar bastante, quanto mais amigos aqui, melhor fica E estamos aí com uma meta insana de chegar aos 3 mil amigos Pessoal, então por favor, chama os seus amigos, chama todo mundo que vocês conheçam Isso vai me ajudar bastante mesmo Conto com vocês, meus camaradas Então bora lá Gente, como vocês estão vendo aqui, já toquei uma partidazinha Só que no momento, no jogo Square Busters, existe no total de 8 modalidades No momento, é claro que eles vão lançar novas no futuro Isso aí é fato Mas, no momento, só tem 8 modalidades No caso, uma delas, vou começar, se chama profusão de turbos Profusão de turbos, caso você não saiba o que seria uma profusão Quer dizer uma grande quantidade, abundância No caso, assim, abundância de turbos Turbos são essas botas azuis que fazem com que o esquadrão consiga correr mais rápido E quando tem essa profusão de turbos, vocês podem correr mais rápido, por mais tempo É bem simples e bem fácil A outra modalidade que está tendo atualmente é uma que é como se fosse de evento Que no caso é a festa da pinhata Só que você vai ver que vai aparecer mais pinhatas no decorrer da partida E essas pinhatas geram moedas e gemas Que são o principal aí do jogo A terceira modalidade que eu vou falar, pessoal, é a fusão inicial É que quando você começa com 3 personagens iguais E como você tem 3 personagens iguais na batalha, assim, na partida Eles se fundem automaticamente formando a sua versão melhorada Como se você tivesse feito um upgrade dentro da partida Então é como você tem 3 personagens iguais Eles fazem essa fusão E quando você entra em uma partida em que inicialmente você já consegue se fundir Então essa é a modalidade, fusão inicial A quarta modalidade, meus amigos, é a encrenca em dobro Que quando você vai escolher um personagem Quando você compra um personagem no baú, em uma partida Você vai adquirir 2 Então, exemplo, se você for comprar 1 coach, você vai ganhar 2 coach Se você for comprar 1 danamaic, você vai ganhar 2 danamaic E assim vai sendo até o final da partida O bom é que nessa modalidade você consegue fazer a fusão mais rápido Por exemplo, se você abrir 2 baús e escolher o mesmo personagem Então vai vir 4 personagens Então com 3 deles a gente vai fazer uma fusão Uma bem bacaninha também E eu acho também uma das modalidades mais legais A quinta modalidade, meus amigos, é a árvore gigante Aquela árvore gigante, nada mais é Até que você encontra essas árvores gigantes Que você está vendo aqui E olha o que essas árvores fazem Isso mesmo, cara Enche o campo de gemas Isso faz com que você consiga ganhar a partida com mais rapidez Com mais facilidade Porque você consegue acumular uma quantidade de gemas Absurda Mas é claro, você precisa também ficar atento com seus oponentes Porque eles também estão fazendo a mesma coisa Eles vão em busca das árvores Para poder ganhar o máximo de gema possível A sexta modalidade, no caso, é a profusão de gemas Como eu falei, profusão quer dizer que é abundância Então qualquer coisa que você vai fazer Você vai abater um oponente, você vai cortar uma árvore Você vai abrir uma caixa Vai gerar gemas, pessoal Então isso aí é o principal do jogo Para você fazer o que? Gema Quanto mais gema você tiver, você ganha Acabou, sempre assim Beleza? Fácil e simples O penúltimo modo, que no caso é o sétimo É a profusão de feitiços Cada vez que você não sabe o que seria essa profusão de feitiços Feitiços são os pequenos itens em formato de estrela que você encontra Que você pode gerar como se fosse bomba, fúria e por aí vai Beleza? Assim, é recuperação Vou até fazer um vídeo bacana referente a quais itens tem no jogo até o momento É bem possível que no futuro eu possa colocar mais itens Que são também conhecidos como power-ups Mas é bem bacaninha também Esse aqui não é um dos meus favoritos porque é mais nenhum de itens Eu prefiro mais nenhum de gemas e o próximo que vai vir Agora sim, meus grandes amigos Chegou a última modalidade do jogo Squad Brothers E é uma das que eu mais gosto Aqui no caso é saque goblin Porque vai aparecer muito goblin correndo com um saco cheio de moedas e gemas Então você também é que? Como vocês já sabem, o foco do jogo é o que? Acumular gemas Só que com essa profusão de goblins e saqueadores Cheio de saco, cheio de gemas e dinheiro Isso ajuda você também a comprar paus mais rápido E também você acumular gemas também mais rápido Então esses são os meus modos para fazer o saco de goblins Profusão de gemas, é óbvio E também o encrenca em dobro Eu também acho muito bacaninha Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês estão gostando dos meus conteúdos atualmente Por favor, comente aí, pessoal Comente que isso vai me ajudar muito, muito mesmo Vocês me ajudam demais se vocês responderem aí Para eu saber se realmente vocês gostaram dos meus vídeos Se vocês estão realmente gostando dos meus vídeos atuais Espero que vocês tenham gostado desse aqui também E até a próxima!